Continuando aí pessoal, desculpe, tive que dar uma breve paradinha aqui, mas continuando aí da parte 2, estava falando aqui sobre a densidade urinária, as finalidades, principalmente por estado de hidratação e algumas patologias como diabetes incipito e suspeita de coleta mal realizada, tá certo? Por hiperhidratação. Partimos para o próximo item que seria a proteimúria. A proteimúria seria um primeiro indício de lesão da membrana glomerular, tá? Estão os néfrons, né? O córtex renal é formado por unidades funcionais chamadas néfrons e esses néfrons têm os glomérulos, que são as estruturas filtrantes, certo? E esses glomérulos são as primeiras estruturas que passam a sofrer os danos provocados por doenças que atacam os rins, como diabetes, hipertensão, uso de anti-inflamatórios. E essa lesão da membrana glomerular, ela começa a ser detectada a partir do momento que você começa a ter presença de proteína na urina, tá certo? É a mesma coisa do que um coador de café. Você pega um coador de café de pano, daquele novinho recém tirado da embalagem, você coloca o pó de café lá, você vai usando, vai usando e vai torcendo. Toda vez que você lava, de tanto torcer, aqueles buraquinhos vão aumentando e uma hora ele vai começar a deixar passar os pozinhos quando você vai filtrar o café. O glomérulo é a mesma coisa. De tanto você lesar esse glomérulo com crises hipertensivas não tratadas, com a diabetes propriamente ativa, que é uma doença que causa essas lesões microvasculares, e o uso de medicamentos que são nefrotóxicos, enfim, essas lesões vão acontecendo e o glomérulo começa a dar os primeiros sinais da doença quando começa a ser detectada a proteína na urina, tá certo? Você também pode ter proteína na urina quando você tem uma deficiência na reabsorção tubular, que já seria uma causa não relacionada à parte filtrante, propriamente dito, seria a parte da função renal de reabsorção, tá? Em algumas doenças você já tem uma excreção excessiva de proteínas que faz com que o rim elimine grande parte dessas proteínas como são as imunoglobulinas produzidas, por exemplo, no mieloma múltiplo, tá? Então, o rim, nesse caso, vai eliminar essas proteínas que estão em excesso, no caso, uma grande quantidade de imunoglobulinas, tá certo? E doenças renais decorrentes da diabetes, como eu falei, que é uma doença esclerosante, né? Ela causa uma deficiência vascular progressiva em diversos órgãos e o rim é um dos preferidos para ela ir causando a lesão crônica, tá certo? Depois, nós temos um slide sem nada escrito, podemos ver ali a montanha ao fundo, tô brincando, eu que tô apertando entre aqui, tô fazendo besteira. Deixa eu deletar aqui para não ficar feio. Então, passando aqui, deixa eu ver se já arrumou aqui a apresentação para a gente voltar na tela cheia. Densidade, proteína, aqui, pronto. Depois, nós temos aí corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são presenças de cetoácidos, né? O ácido cetônicos na urina. E como que eles são normalmente formados? Existem maneiras deles serem formados, tá? Primeira coisa, quando você faz um jejum prolongado, você faz um jejum prolongado, seu corpo deixa de ter a glicose como fonte de energia e ele passa a utilizar um metabolismo alternativo. E esse metabolismo alternativo, ele vai para uma via metabólica que utiliza cetoácidos para a formação de ATP. logo, você tem a liberação desses corpos na urina, tá? A cetoácidos já é uma exacerbação desse caso provocado por uma diabetes descompensada. Na diabetes, você tem uma grande presença de açúcar de glicose no sangue e pouca presença de glicose dentro do tecido que necessita da energia. Então, o tecido, ele vai também procurar essa via metabólica alternativa liberando ácidos cetônicos. Existe também uma terceira causa que seria a febre. A febre, ela libera cetoácidos. E aí, é o pulo do gato. Muitas vezes, você vai fazer uma urina de uma criança e você vê uma urina limpinha, né? Porque a mãe tuxou chuquinha na criança, para a criança fazer xixi. Só que a criança teve febre e ela gerou uma grande quantidade de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são detectados. Aí, você libera lá no laudo a presença desse cetoá. Se o médico for um médico esperto, ele vai correlacionar que essa criança tem uma baixíssima propensão a estar desenvolvendo uma diabetes, mesmo porque não é muito compatível com a idade ou com o jejum prolongado, porque a criança come e mama de pouco em pouco tempo. Então, o que seria essa cetona urinária? Se o médico for um pouquinho mais esperto, ele vai lembrar que existe esse mecanismo que a febre pode liberar cetoácidos. Então, ele pode correlacionar essa cetoacidose a alguma febre que essa criança tem. Logo, essa febre pode ser adivida de algum processo inflamatório ou infeccioso. Tá bom? Depois, nós temos ali outros elementos anormais, como nitrito. que o nitrito é a transformação, por via bacteriana, do nitrato em nitrito. O nitrato é um produto oriundo do metabolismo de proteínas. Ele é muito rico na urina. E bactérias, principalmente grã negativo, ela consegue transformar, através dessa reação, o nitrato presente na urina em nitrito, através de uma reação, sendo visualizada uma reação colorimétrica. Depois, nós temos ali a bilirrubina, a partir do aumento da bilirrubina direta no sangue, que é causada pela hepatite ou obstrução biliar. E o urubilinogênio, também, que é detectado através de doenças hemolíticas, principalmente reações hemolíticas, que podem ser subprodutos da hemólise de hemácias. Outros testes que podem ser detectados pela fita de urina é a presença de hemácias, de hemoglobina, de leucócitos. E os cuidados que nós temos que tomar são os falsos positivos e falsos negativos decorrentes à manipulação de forma incorreta da fita de urina, ou mesmo algum erro relacionado à coleta, a procedimentos pré-analíticos. Então, novamente, passando, vamos ter que voltar aqui. Desencadriu aqui. Vou voltar aqui para baixo um pouquinho. Aí, centralizar. Então, o significado da glicose urinária. O primeiro significado que nós podemos estar relacionando seria, realmente, o quadro de diabetes mellitus. Diabetes mellitus, contando um pouquinho da história, ele tem esse nome, mellitus, vem realmente do mel, porque há muito tempo atrás, pessoas que eram diabéticas urinavam em determinados locais e, depois de um certo tempo, as formigas se dirigiam até essa urina. Por quê? Porque é uma urina com alta concentração de açúcares. Esses açúcares são decorrentes ao erro do metabolismo. Aqui, é a causa da diabetes, que você não consegue captar pelas células, devido a um erro das células, devido a um erro da enzima, do hormônio responsável, insulina, ou devido a outros fatores. Então, esse excesso de açúcar, ele eliminado na urina, levando uma alta concentração e levando a indicação que essa pessoa pode ser diabética. Existem também causas, outras causas de presença de glicose na urina, que é a reabsorção tubular deficiente, que já seria também, da mesma forma que as proteínas, uma deficiência de função renal. Algumas lesões do sistema nervoso central, que você faz, que leva à perda do controle osmótico. Então, são essas as causas, mas a causa, sem dúvida, mais comum seria a diabetes, que levaria à presença dessa glicose em altos níveis na urina. Significado clínico do nitrito, o nitrito já é bem, o significado dele é bem patognomônico. O que seria isso? Quando você tem o nitrito, você tem já um diagnóstico bastante assertivo para infecção de trato urinário. Porque, geralmente, quem faz essa transformação do nitrato presente na urina em nitrito é por via de metabolismo bacteriano. Ou seja, tem que ter bactérias presentes na urina para fazer essa transformação. Então, quando você tem nitrito na urina, geralmente, essas bactérias nitrificantes são bactérias gram-negativo. Coliforme fecal, geralmente, que seria Klebsiella, Echerichia, Enterobacter, Proteus, todas são bactérias altamente nitrificantes. Então, elas podem causar infecção no trato urinário, como Cistite, Pielonefrite, infecção de trato urinário. Tá certo? Cistite seria infecção de bexiga, Pielonefrite, já uma infecção ascendente, mas a nível de rim. Infecção de trato urinário é generalizada, pode ser em qualquer região desse trato. Tá bom? Avaliação da terapia com antibióticos. Você pode estar avaliando se essa terapia está melhorando ou não com exames de AS subsequentes, verificando se existe ainda nitrito ou não. A ausência do nitrito, possivelmente, está relacionada à eliminação do germe. Monitorar pacientes de alto risco de infecção de trato urinário. É assim, não é muito usual fazer a monitorização por nitrito, porque algumas bactérias que podem causar infecção urinária, elas podem não ser nitrificantes, mesmo sendo dessa família dos coliformes. Então, isso aí não é muito usual. O que é usual realmente seria a sedimentoscopia urinária, a presença de piócitos juntamente com bactérias ativas ou inativas na urina. Tá certo? E o padrão ouro seria a cultura, claro, né? Seleção de amostras para cultura. Alguns laboratórios utilizam nitrito para, vamos dizer assim, semear amostras para cultura. Eu discordo completamente com isso. Acho que toda urina que tem como a cultura no pedido médico, ela deve ser levada ao procedimento, independente se é presença ou não de nitritos, justamente pelo fato de existir bactérias não nitrificantes capazes de causar infecção urinária. Então, isso aí eu acho muito perigoso. Na minha opinião, bastante errado. Significado da cetona urinária, como eu já falei anteriormente, né? Cetoacidose diabética, né? Aquela via alternativa do metabolismo. Depois nós temos ali controle de dosagem de insulina, carência alimentar, perda excessiva de carboidratos na dieta. Então, são situações que podem levar a cetonúria, né? Que seria a cetona urinária. E acrescentando aí, por favor, peço aos senhores que acrescentem aí o item febre. Que a febre seria ali um item bastante relacionado, tá? A presença de cetona. Coloquem aí que pode ser uma questão bastante importante, tá? O significado clínico da presença de bilirrubina já seria doença intra-hepática, que seria hepatite, cirrose ou doenças hepáticas ou de vias biliares obstrutivas, tá? Pode ser também câncer hepático, colestite, tudo que afeta o ramo hepatobiliar que causa um dano. Nesse ramo, leva à liberação de bilirrubina direta, que pode ser detectada através da urina. Já o significado clínico para a presença de urubina inogênica, detecção precoce de doenças hepáticas ou distúrbios hemolíticos, principalmente. Aqueles distúrbios que você tem a hemólise, né? A lesão da membrana das hemácias, deixando que o pigmento seja metabolizado, liberando até chegar à detecção desse elemento urubilinogênico. A sensibilidade dele é a partir de 0,4 miligramas de decilitro. Medicamentos que coram a urina têm uma grande capacidade de interferir nessa reação. Vários e vários medicamentos, tá? Às vezes, até determinados alimentos que têm uma coloração muito forte, que podem alterar a coloração da urina levemente, já pode causar uma alteração nesse elemento, né? Então, ele é bem perigoso aí para o médico levar a diagnóstico, né? Porque anemia hemolítica não é uma coisa muito comum, tá? E doenças hepáticas, em geral, também não são doenças muito comuns. Então, o urubilinogênio deveria ser apenas ali um sinal e não um alerta, tá? Significado clínico da presença de sangue na urina. Nós temos aí vários tipos de significado, né? O mais comum aí são os cálculos renais, as litíases renais, né? O pedra nos rins. A gente fala nos rins, mas pode ser em qualquer trecho do trato urinário. Pode ser nos uretérios, na bexiga, né? Mas, geralmente, a origem dessas litíases são renais. Elas se formam ali na proximidade do cálice renal e elas vão sendo, descendo pelo trato urinário, pelo ureté. E, dependendo do tamanho delas, podem causar lesões traumáticas que levam a sangramentos e podem também ser fontes de infecções de recidiva. Porque esses cálculos renais são porosos e, em um veículo onde tem bactéria, eles podem ser ali um local propício para as bactérias se instalarem e ficar causando infecções reincidentes devido à presença desse cálculo. Num local onde você vai ter água, onde você vai ter elementos químicos, nutricionais, e a bactéria pode se desenvolver ali com uma certa facilidade, temperatura adequada e tudo mais. Glomeronefrite. A glomeronefrite pode ser traumática, pode ser devido a doenças crônicas, pode ser devido a doenças imunológicas. Então, tem várias causas dessa glomeronefrite. A pielonefrite, que é infecciosa, tumores, neoplasias e trauma, propriamente dito, seria ali algumas causas da presença de sangue na urina. Valores de referência para a urinalis. O iluminangênio é considerado normal, a proteína deve ser ausente, o pH normal da urina é levemente ácido, acetona ausente, bilirrubina ausente, glicose ausente, densidade de 1.005 a 1.020, nitrito ausente, hemoglobina ausente. Então, isso aí seria o resuminho de todos os elementos anormais que nós somos, como profissionais de análises clínicas, responsáveis por analisar. Com relação à sedimentoscopia, nós iremos verificar células, leucócitos, piócitos, hemácias, cristais, flora bacteriana, cilindro e muco, que não está aí presente. Estava lá no outro slide, que nós falamos algumas aulas atrás, e lá existe até um material um pouco mais completo, que eu preferi utilizá-lo para falar dessa parte. Tá certo, pessoal? Acho que aqui já vai mais para a parte de sedimentoscopia, e a sedimentoscopia seria mais adequado o slide que está postado aí no canal, no portal. Beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se tem... Bom, vamos falar rapidinho aqui, então, da sedimentoscopia. Eu vou terminar essa aula aqui e já falo aqui em uma outra aula para não ficar muito extenso. Tá bom? Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!